A reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda parte da ordem do dia, da primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeito a apreciação do plenário. O projeto de lei nº 3056-2021 é em segundo turno de autoria do deputado Mário Henrique Caixa, que dispõe sobre normas protetivas aos consumidores filiados às associações de socorro mútuo no Estado. Na ausência do relator, o deputado Tiago Costa, vou distribuir a matéria ao deputado Cássio Soares Indago, se está em condições de emitir seu parecer. Em condições, senhor presidente. A palavra ilustre o deputado Cássio Soares. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 3056-2021, de autoria do deputado Mário Henrique Caixa, projeto de lei em análise dispõe sobre normas protetivas aos consumidores filiados às associações de socorro mútuo no Estado de Minas Gerais. A proposição foi aprovada em plenário em primeiro turno. Volta agora a matéria a esta comissão, para dela receber parecer no segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102. Conforme destacado em primeiro turno, o projeto de lei em análise tem como objetivo estabelecer direitos para os consumidores filiados às associações de socorro mútuo no Estado, considerando-os como associações que participam do grupo de rateio e utilizam os serviços por elas prestados. A proposição prevê a regulamentação do direito à informação desses associados e busca esclarecer a natureza das associações e sua forma de estruturação. Por ocasião do primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria estaria no domínio de competência legislativa estadual para legislar sobre o direito do consumidor em virtude do artigo 24, inciso 5º da Constituição Federal e do artigo 61, inciso 18º da Constituição do Estado de Minas Gerais. Concluí dessa forma pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte entendeu que o projeto institui novas obrigações às associações de socorro mútuo, no intuito de promover ampla informação aos consumidores. E acrescentou que esta proposição está de acordo com a Política Nacional das Relações de Consumo, uma vez que cabe ao Estado desenvolver atividades voltadas para a educação e a informação. Tanto de fornecedores quanto de consumidores. Já esta comissão, por ocasião do primeiro turno, ressaltou a importância do tema e acrescentou que o principal foco da proposição é proporcionar segurança jurídica para a atuação das associações de proteção veicular que assumem o formato jurídico de associações de socorro mútuo. E se tornaram um ator importante na securitização de veículos automotores, construindo uma alternativa mais barata que os seguros tradicionalmente administrados pelo mercado financeiro. Após a aprovação da matéria em primeiro turno, este Parlamento recebeu duas correspondências sobre a matéria. A primeira é da senhora Estela Meira Maciel, diretora de Relações Institucionais da Confederação Nacional das Seguradoras, manifestando posicionamento contrário da confederação à aprovação do projeto de lei e propondo sua rejeição. A segunda é enviada pela Diretoria de Relações Institucionais da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização, encaminhando para ser elaborado pela referida entidade sobre o projeto de lei, manifestando posição contrária à sua aprovação. Apesar dessas manifestações contrárias, entendemos que o projeto em análise suplementa de forma efetiva a proteção já emanada do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual somos favoráveis à sua aprovação na forma do disposto no substitutivo nº 1, apresentado ao final do parecer, com as adequações que se fazem necessárias do ponto de vista de técnica legislativa. Diante do exposto, senhor presidente, somos pela aprovação do projeto de lei nº 3.056, em segundo turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, na forma do substitutivo nº 1. Senhores deputados, que o aprovam, permaneça como se encontram, aprovado. Indago, senhores deputados, se tem algumas considerações a fazer, ou fazer o uso da palavra, não havendo, eu declaro que cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.